Olá a todos Finalmente vou fazer aqui um bloco de Ericium erinaceus ou Juba de Leão O que é que vamos precisar? 800 gramas de pellets 2-3 gramas de cal e aqui um saco que já tenho aqui preparado com um filtro estou a utilizar pellets de pinho não são as mais indicadas para o Juba de Leão porque é uma madeira menos densa o Juba de Leão prefere por exemplo madeira de carvalho que é mais densa entre outras mas não quer dizer que não se tenha sucesso a cal a cal é utilizada para para que depois a mistura fique mais mais em caso de ganhar acidez para ficar mais um pouco mais alcalino perto perto do neutro porque os cogumelos lhenícolas preferem substratos ligeiramente ligeiramente alcalinos bem e agora o que vou fazer é aquecer aquecer até ferver 1.4 litros de água e vou despejar entretanto aqui para dentro do saco para dentro do saco as pellets vou deitar também a cal agora agora é só aquecer a água até ferver e deitar aqui que é o que vou fazer de seguir 800 gramas de pellets 3 gramas de cal e aquecer até ferver 1.4 litros de água eu tentei fazer a experiência com 20 gramas de cal e tentar fazer logo a pasteurização mas mas o micélio não desenvolveu corretamente bem pessoal já tenho aqui a água a água a ferver agora é preciso cuidar todo o cuidado é pouco agora para despejar a água a ferver despejar para as pellets pronto pronto já despejei para elas vou começar a inchar portanto vou dobrar o saco assim aqui vou dar uma mexida assim que está muito quente e agora temos que deixar arrequecer nas horas por exemplo de um dia para o outro é o suficiente vai fazer uma esterilização depois dou mais uma mexida antes de adicionar o o micélio que está no frigorifico depois vou dar mais uma uma mexida bem agora vou esperar até amanhã até amanhã de manhã e depois irei juntar o micélio depois vou explicar como bem pessoal e já arrefecei passaram 24 ovos já tenho aqui o micélio já tive que partir ele uma vez e vou então deitar aqui vou abrir aqui o o saco do micélio e vou quanto mais quantidade mais rápido vai economizar vou partir outra vez e façam esta esta este procedimento num sítio mais ou menos limpo e agora vou colocar já desinfectei as mãos vou colocar rapidamente duas mãos cheias de um de micélio pronto este este resto vou guardar no frigorífico e vou vou utilizar uma bola de roupa e vou abanhar aqui o misturar misturar aqui o mistério no substrato misturar bem para que fique bem espalhado pronto agora vou armazenar no escuro está aqui o filtro um um sítio fresco onde as temperaturas rondem aos 20º está bom vou dar aqui algum excesso de ar e pronto e está pronto a armazenar pronto e está pronto a armazenar e está pronto a armazenar embora o substrato parece que não está totalmente colonizado mas mas deve estar próximo disso porque este micélio do jube de leão ele não se vê tão algodonoso como a maior parte dos micélios agora o que vou fazer é vou dobrar assim o saco e fazer dobrar até passar por baixo aqui ele rachou aqui um pouco mas não faz mal e vou fazer aqui algumas incisões onde já há primórdios uns cortes em X aqui vou também fazer aqui mais por cima fazer mais um deste lado pronto pronto agora já fiz os cortes tenho aqui uma caixa de ar parado que vou utilizar como para como estufa ainda não construí nenhuma mas brevemente quero ver se faço assim uma estufa com plástico para que mantenha umidade e e que não que não dê muito vento muita corrente de ar para não secar aqui os primórdios vou então colocar aqui dentro da caixa de ar parado bem pessoal já fiz aqui os cortes no bloco este bloco tem cerca de de dois quilos e meio tenho aqui o borrifador com água e agora vou borrifar duas vezes por dia para que mantenha a umidade nunca esquecer nunca esquecer que os cortes os cortes em X ajuda a criar um microclima e a umidade não vai embora tanto pressa bem agora a esperar que se desenvolvam bem pessoal e passaram-se cerca de duas semanas e aqui está o juba de leão pronto a apanhar e aí e aí e aí e aí